Você sabia que todos os Olivaras foram Corvinal? É verdade, mano, e por causa disso, se você entra na casa Corvinal, no Hogwarts Legacy, você tem uma missão exclusiva com o Olivaras, mano. E eu fui dar uma pesquisada e tal, e o pessoal já encaixou isso aqui, né, apesar deles dizerem que o jogo não necessariamente é canon, ele é todo encaixado no universo, e isso aqui se encaixa perfeitamente. Então eu vou, pela primeira vez, passar da missão exclusiva de Corvinal, secreta, né, dos Olivaras com vocês. Pra quem só começou o jogo de Corvinal, provavelmente não faz nem ideia, né, não sei se você sabe que essa missão é secreta ou não, mas a gente vai conversar um pouquinho, porque eu achei isso muito irado. Meu amigo, o professor Figg fala muito bem de você e de suas capacidades. Ele não deu muitos detalhes, mas disse que você encontrou um livro bastante raro. Talvez você aceite fazer uma pequena investigação para mim. É intrigante, não sei se consigo. E o que eu ganho com isso? Não, é intrigante. É claro, senhor Olivaras. Isso atiçou a minha curiosidade. Maravilha. Há cerca de um século, uma varinha de macieira com núcleo de asas de fada, uma herança, desapareceu dessa loja. Minha tia avó suspeitava de um aluno chamado Richard Jackdall. Ele era assistente aqui e desapareceu de repente. Richard Jackdall. Significa gralha. Ele era conhecido por frequentar o Corujal de Hogwarts. Procuramos lá também, mas nada de varinha. Encontramos várias estátuas parecidas com gralhas. Tenho certeza de que são uma pista, só que não sei para o quê. Jackdall foi visto pela última vez rindo ao mencionar umas páginas e um mapa que lhe roubou do pirraça. Como esperado, o poltergeist não ajudou em nada. Vou ver o que encontro. Por que não continua procurando no Corujal? Por que essa varinha e por que ele a roubou? Vamos dar varinha. Tem alguma coisa especial nessa varinha? Ah, sim. Ela é incrivelmente especial. Mas não do jeito que você imagina. Ela não concede poderes especiais a quem a usa. Nada assim. Mas saber que ela retornou acalmará o coração e a mente dos Olivaras. E vamos ver por que ele a roubou. Por que o ladrão roubaria a varinha? Admito que não tenho ideia. Até onde eu sei, ele se considerava um tipo de aventureiro. Sempre procurando encrenca. Depois que desapareceu, dizem que o fantasma dele foi visto em Hogsmeade. Nunca mais tive notícias dele depois disso. Mas parece que acabou derrotado pelo seu próprio espírito aventureiro. Talvez ele pensasse que a varinha tem algum poder especial só por causa da linhagem estimada dela. Incrível como a arte de fabricar varinhas é incompreendida. Irado, né? Muito irado, né, mano? Bom, vamos lá ver o que a gente encontra. Senhor, tenho bastante informação, com certeza. Ah, você deu esperança a este velho fabricante de varinhas. O professor Figg tinha razão. Que estudante notável você é. Enfim, gente, então muito maneiro, né? Porque, de fato, é um personagem que o pessoal tem muito carinho, né, na série. E é muito maneiro, porque, tipo, aí eu fui dar uma pesquisada, né? Porque o pessoal comentou no chat da live isso, né? De todos eles serem Corvinal, né, e tal. E eu não fazia ideia do porquê. E aí eu fui dar uma pesquisada. De fato, é real, né? Pelo menos dos principais nomes aqui da família Olivaras que eu encontrei. Eles são de Corvinal. Olha, a gente vai lá no Corujal, velho. Eu vou te falar que isso é muito louco. Porque eu, de fato, eu nunca entrei no Corujal. O que eu fiz aqui? É, enfim, manos. Então, vamos lá. Vamos para Hogwarts. E é muito louco. Porque nisso que eu fui pesquisar, por exemplo, na cena que os comensais atacam Hogsmeade, dá para ver eles sequestrando o Olivaras. E eu nunca tinha me ligado nisso, tá ligado? Nos filmes. E, mano, na verdade, é mal bad, né? Porque ele fica dois anos sendo torturado para revelar tudo, né? Então, pô, muito massa, mano. É muito massa quando você vai... Eu gosto muito disso, né? O que eu mais curti no Hogwarts Legacy é isso. É dele ampliar o nosso conhecimento sobre o universo, né? E... E ele me permite... Pô, ele me gera curiosidade. Aí eu vou, pesquiso, dou uma lida. E eu acho isso muito massa, velho. Eu achei isso muito legal. São informações que eu achei que foram bem legais. E tá lá, a gente vai visitar mais um lugar exclusivo da Casa Corvinal, na verdade, né? Se você joga de Lufa-Lufa, você vai para Azkaban. Se você joga de... Enfim, de acordo com a casa que você joga. Eu ainda não criei nenhum Grifinotter. Preciso criar um personagem Grifinória também. Como a minha meta é platinar, você precisa chegar até um certo ponto do jogo com todas as casas, né? Que, inclusive, eu acho que é o ponto depois dessa missão, se não me engano. Que é ir na sala do mapa lá, né? E, se não me engano, é depois dessa missão inteira, na verdade. Porque essa missão aqui, ela tem duas partes. A primeira parte é exclusiva de cada casa. Que nem eu tô fazendo aqui agora. E a segunda parte, ela é a parte que é igual pra todo mundo, né? Que agora, na verdade, a gente vai se aprofundar em alguma das versões do Jackdoll, né? Então, pô, muito massa mesmo, mano. Caraca, o jogo é muito bom, né, velho? E, ó, pra galera que tá ansiosa aí, tá chegando, hein? Pra Old Gen, né? As estados que o senhor Elivaras falou devem estar lá em cima com as corujas. Pra geração PlayStation 5 atual, né? E a geração anterior, agora a PlayStation 4 recebe o jogo. Curioso, pode deixar que eu vou trazer testes aqui pra vocês, tá? Da versão. Não liguem pra mim, corujas. Eu só vim ajudar um amigo. Cadê as estados? Que maneiro, as corujinhas. Ai, que dó, velho. Eu tô com todas as corujinhas, elas ficam paradinhas. Olha aquela ali, pequenininha. Eu reconheço aqueles puxadores. O feitiço convocatório deve resolver. Bonitinho, né, mano? Bom, vamos lá, vamos... Opa! Caraca, eu vou dar um papo aí que... Aqui! Nenhuma estátua aqui. Vou continuar procurando. O que é isso aqui? Poleiros vazios. No tamanho ideal para corvos. Ou, quem sabe, estátuas de corvos. Devolva as esculturas de pássaro aos puleiros. Opa! Isso vai servir. Ah, olha aí. Olha aí, Corvinal! Que da hora, né? Nisso também eu fui pesquisar um pouco mais sobre... Sobre coisas que eu não lembrava, sabe? Sobre a história do... Da casa e tal. Bom, é muito legal, mano. Isso é muito maneiro, né? Para quem gosta de mergulhar em jogos aí... O Hogwarts Legacy é muito incrível para isso, sério. Opa, aqui em cima tem mais um. Ó, como vem? Eu dou uma página ali, é impressão minha? Ai, tem uma página ali, gente. Eu vou ter que subir... Olha, tem coisa lá em cima. Nenhuma estátua aqui. Como não? Tem uma aqui no chão, cara. Ah, não, mas era dinheiro. Aqui está a estátua, beleza. Eu tenho que colocar isso em algum lugar, né? Aí, aqui ainda... Falta uma. Deve estar nesses aqui. Tem uns lá no alto, está vendo? Aqueles do alto ali, eu vou ter que subir no Corujá ali para pegar. Não, eu vou ter que subir lá. Vamos subir lá ainda. Tá bom também que vai ter uma visão legal. Ai, que da hora, velho. Ó, que bela vista! Ai, olha aí, velho. Aqui tem um mapa. Aqui, eu estou ligado a essa ponte, eu acho. Hum, enfim. Vamos ter que procurar com calma depois. Parece que não tem a ver com as páginas desaparecidas, mas eu vou ficar doido. Tem bastante coisa aqui, hein? Caraca. O jogo já me deu as pá respostas. Eu acho que, como eu usei o Revelo, eu acho que é aquele douradinho ali, quer ver? Será que pode ver esse dinheiro? Vamos ver. Não, não tem o corpo dali, não. Ah, que meu ângulo melhora. Pera aí. Abre todos? Ali, ó, já caiu a estátua que eu vi, hein? Tá. Entendi o ângulo. Não, está lá embaixo a estátua, está safe, mas eu quero... Ah, não, foi tudo. Será que eu vou machucar só dessa daqui? Ai! Deu. Beleza, moedinha, corvinho. O que é isso? Ih, rapaz. Será mesmo? Alguém solucionou meu quebra-cabeça depois de tantos anos. Meus parabéns. Boas notícias. Se tem alguma coisa a esconder, este aqui é o lugar perfeito. Richard Jackdall, a seu dispor. O Richard Jackdall? O Sr. Olivaras tinha razão. Ele quer a varinha da família de volta. Minha nossa, tinha esquecido daquela varinha. Garanto que não estou com ela. Tenho quase certeza que deixei cair quando fui decapitado na caverna. Ai, que tolice ter seguido aquele mapa. Que mapa? Uma coisa ridícula. Encontrei em meio a umas páginas velhas que o Pirraça sorrupiou. Queria impressionar uma garota. Mas essa aí já é uma outra história. Então, você roubou uma varinha e seguiu o mapa atrás de umas páginas que pegou do Pirraça. E o mapa te levou pra morte? É estranho como tudo soa absurdo, mas sim. Por que se importa com uma varinha velha? Eu não me importo, mas o Olivara sim. Eu só quero as páginas. Será que estão com a varinha na caverna? Certamente. Aqui vai uma ideia. Por que não me encontra perto da Floresta Proibida? Terei prazer em te mostrar onde encontrá-las. Ah, por que você pegou a varinha? Vamos lá. Por que roubou a varinha da família do senhor Olivaras? A família sempre falava de como ela era especial. Então eu peguei. Quem poderia resistir? Infelizmente, ser especial não bastou pra salvar minha vida. Eu pretendia devolver quando descobri que ela só era especial por ter valor sentimental. Mas, como pode ver, eu nunca tive essa chance. Se lascou, né, bobão? Se for o único jeito de conseguir as páginas, então encontro você lá. Se você não se importar em ver... Bom, meu esqueleto decapitado. A varinha e as páginas serão todas suas. Bom, beleza. Aí aqui é meio que a quest normal, né? Do... Do game mesmo, né? Que todas as casas fazem. Porque o nosso personagem tá sempre atrás das páginas, né? Mas aí, o extra é a varinha, né? Então é o seguinte. Eu vou... Eu vou finalizar a missão. Mas só pro vídeo ficar mais curtinho mesmo. Não precisa fazer o negócio inteiro. É isso, pessoal. Essa foi a missão especial aí da casa Corvinal. Eu espero que vocês tenham gostado de ter esse aumento da história, né? E tudo mais. A minha favorita ainda é Lufa-Lufa. Visitar a Ascaba é muito legal. Se você não viu, eu vou deixar o vídeo linkado aí pra que vocês vejam como que é maneira a missão de Lufa-Lufa. E eu não sei nada de Grifinória. Eu vou atrás, ver se é maneira a sua maneira. Eu trago um vídeo aqui também. Porque eu vou ter que jogar até aqui pra platinar o game. Então eu trago o vídeo pra vocês. Que a maioria de vocês também deve ter visto de Grifinória, né? São Sirene e Grifinória acho que todo mundo viu. É só Lufa-Lufa e Corvinal que realmente adiciona esse conteúdo bem diferente, né? Do jogo, enfim. Mas é isso, mano. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Assiste aí o vídeo de Ascaba. Tamo junto. Espero vocês numa próxima. É nóis. E tchau. Tchau.